No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 24, lemos algo absolutamente louco. Diz assim, portanto diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, o forte de Israel, Ah, tomarei satisfação dos meus adversários e vinganiei dos meus inimigos. Sorrindo, me desculpem, Deus toma satisfações, vinga-se, tem adversários, Será que estamos falando do mesmo ser criador do céu e da terra? O todo poderoso, o aliciente, o alipresente e o alipotente e misericordioso? Aquele que você tanto ama, é estranho, muito estranho. E sobre os profetas, eis o que nos diz Jeremias, capítulo 14, versículo 14. E disse-me o Senhor, observe, que Jeremias não disse que alguém disse. Ele disse que foi o próprio Deus que disse para ele, Jeremias. E o que é que Deus disse para Jeremias? Deus, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem listei ordens, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do vosso coração, é o que eles vos profetizam. O próprio Deus confessa que não existe qualquer profeta. São todos mentirosos. E como ficam os profetas do nosso aleijadinho, lá em Congonhas do Campo? Tirando a arte desse escultor fantástico, o resto é tudo uma mentira. E sobre confiar nas pessoas. Lemos em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Não é, ele não manda recado não, hein? O que é que o Senhor diz? Maldito homem que confia em outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Minha amiga, meu amigo, pode considerar-se maldito caso confie na sua mãe, pai, esposa, marido, filhos, amigos, ou seja lá quem for. O Deus da Bíblia não inocenta ninguém.